e aí hoje vou falar aqui da xanfei li e do que o tatibana dois lutadores aptitude 13 que ainda não vieram para o global a xanfei tem aqui crítico o crit power os outros estados tá tudo mais ou menos né então ela é dps então tá um pouco focado aqui em um dano né mas não é grande coisa e aí temos aqui nos feitos tim que eu sou bom e de um todo kassou me mary que o heavy de vários personagens meio difícil de conseguir por exemplo heavy de é difícil e eu tenho na loja agora que assume eu acho que ainda não né então que assume é difícil e e mas não é como se vocês tivessem que gastar diamante para conseguir esses personagens né então no elite eventualmente vocês completam eles e aqui temos ter shake em bed e judô tome e depois ela é do tipo aderson quando ataca vem a rei como ele é atitude 13 não tem nada mais né é só essa habilidade mesmo e aí nós que o passivo temos aqui aumento de da meia ela própria ganha cinco por cento da meia e se o time tiver dois ou mais mulheres todas as mulheres vão ganhar mais cinco por cento da meia ok então uma coisa interessante é que isso aqui esse aumento de da mente vai acumular com os efeitos lá da tela da xermi né que elas dão ataque ela dá da meia aqui não interessante e ela própria ganha aqui cinco por cento da meia uma questão que fica também é será que ela vai ganhar mais sim caso tenha essas mulheres aí né aí no caso ela ela ganharia 10 vezes só cinco eu não sei responder isso a xanfei ataca um inimigo apenas né e aí ela vai reduzir o bloco desse personagem né aliás não só dele dele e dos lutadores ao redor dele né então vai ser bom contra os times gênesis né reduzindo chance de bloco mas isso é claro que só adianta-se se o pessoal voltasse no segundo round né se tiver um alberto aí não ajuda muito porque ela só usaria skill depois da rodada de dos últimos meses né e aí continuando no ultimate ela vai atacar com a mão e isso aqui esses valores aqui também não significa absolutamente nada né mas e aqui ele fala o seguinte se o inimigo for tiger sol ela vai ter chance de estudar se o inimigo for a bear sol ela vai ter chance de reduzir rage recover né isso aqui é recuperação de rage não é não vai reduzir o rage esse aqui se o inimigo for bear sol vai reduzir chance de crítico e se inimigo for tortoise vai reduzir a chance de dar bloco então eu acho que então eu acho que é uma complicação muito grande pra um ultimate que não faz muita coisa né no caso não importa qual inimigo seja é sempre um efeito só ou ou estuna ou reduz recuperação de rage ou reduz crítico ou bloco né então é só uma coisa só e não é nada demais bom é isso aí xanfei e agora o kyo tatibana o kyo também dps os status dele são muito parecido com o da da xanfei né e aqui nós temos Rao maru que honesto crise ori então você percebe que tem três bó já é no primeiro feito né depois temos aqui na coru ramaru de novo e aí maia atena leona e cula outro boss né então o que que tá acontecendo aqui aqui temos quatro boss para liberar os feitos do que o tatibana e ele usa aqui gale bad e judô tome também né judô então o que o tatibana é do tipo tiger sou então quando alguém morre ele recupera rage e olha só ele tem outro efeito efeito ele inicia com mais rei ou seja ele também tem feito um alberso então na passiva ele aumenta o próprio ataque em batalha e e o que o vai perder 10 porcento de resistência cada round ao mesmo tempo que ele ganha 15 porcento de ataque e dura três rounds ou seja no terceiro round ele vai ter menos 30 porcento de resistência e vai ter 45 porcento de ataque aumentado ok se o rao maru estiver presente quando ele é colocado a ultimate do que o da 15 porcento de dano a mais então aqui a gente nota que ataque dele aumentado em números né mas com elementos com certeza isso vai virar porcentagem então vai melhorar bastante e é muito interessante isso aqui significa que ataque dele vai crescendo aí ao longo do tempo e ele vai ficando cada vez mais forte como dps não importa tanto a resistência dele né desde que o pessoal da linha da frente esteja tancando e desde que o cara não tenha por exemplo snake genesis né que o crisalde explodir aqui ó na skill ele vai atacar uma coluna e os alvos perdem 3 porcento de vida por dois rounds então uma das coisas que eu tenho comentado bastante é que vários personagens no futuro vai dar dano em porcentagem da vida isso aqui é muito importante porque vai existir várias situações em que os personagens vão ter mais do que 100 porcento de resistência ou seja ataques normais simplesmente não vão dar dano é principalmente com a adição lado das funas e aí temos aqui também no ultimate ele ataca uma linha né então os três da frente ou os três de trás dependendo de quem que tá vivo né e aí e aí ele vai dar dano baseado em quantos hounds em que eu tá em batalha né então tá escrito aqui de 5 a 10 porcento não diz quando que ele chega no máximo né mas basicamente ele vai causar aí um dano em porcentagem da vida também além desse dano aqui né e pode chegar até 10 porcento da vida o que que é muito muito bom então sendo tiger soul também ele pode acabar lutando várias vezes em vários rounds seguidos né então é isso aí isso é claro tudo isso que eu falei é sem elementos né então depois que ativa os elementos personagens ficam muito muito mais fortes certo então é isso esses são o que eu e chanfei ok não por hoje é só até a próxima falou